Ajuda aí, Tassi. É isso, amor. Vai lá. Por que não vai descansar o tenis? É, tô brincando. Aqueles dois olhos lindos fizeram meu coração. Barter ainda mais forte, sentindo em grande baixão. Chegaram brilhando igual o sol na tarde de verão. Quebrando bem de pedaços a dor de uma ilusão. Fui o dia mais bonito quando ela apareceu. E com todo o seu carinho quando ela me volteu. Deixando dentro de mim amor maior do que eu. Um amor que já nunca me deixou. O que é aub. Vamos lá. Obrigado.